Pois bem, gente, agora que eu vou falar com vocês, nós vamos ver aqui como que eu vou ganhar dinheiro com o meu cartão de crédito. Lembrando que o que eu vou mostrar para vocês aqui é normal de se fazer, tranquilo, qualquer cartão de crédito você pode fazer isso. No entanto, eu tenho as minhas práticas, de boas práticas, de juntar pontos e milhas para poder ficar em hotel, resorts, voar de graça. Outros querem usar o cartão de crédito para fazer renda extra, ganhar dinheiro vendendo milhas. Então, caso você é uma dessas pessoas, cada um tem o livre-habito para fazer o que quiser. Então, basta ter o conhecimento e é isso que eu vou dar para vocês, o conhecimento para fazer isso. Então, não tem que se desesperar, ah, eu preciso de um cartão. Não, não, não. Qualquer cartão de crédito há quase seis anos de canal, vocês podem ver que eu nunca fiz isso. Nunca falei para vocês isso porque existe a forma de você ganhar milhas e pontos naturalmente. Sem a necessidade de você se exagerar fazendo coisas que você não tinha esse hábito de fazer. Então, o que eu ensino aqui no canal é justamente isso. Você poder trabalhar de forma natural e ganhar seus pontos e milhas de forma natural. Usando estratégias bem simples, fáceis e rápidas. Então, eu vou mostrar para vocês aqui que esses cartões de crédito, AMI, cartões que são da versão estándar, cartão plátino, gold, cartão que não pontuam nada, cartão que não te dá nenhum ponto, cartão que não dá cashback e não dá ponto, cartão que pontua apenas um ponto. Então, é para todos. Quem tem cartão, quem não tem cartão. Como assim, Leandro? Olha, o Pix? O que é Pix? Pix é transferência de dinheiro. Não é isso? O governo lançou aí o Pix. Todo mundo adorou o Pix, não adorou? Não. Também, dependendo do programa, se você puder pagar com o Pix, pode. Então, todo mundo pode ganhar comprando pontos e ganhando com essa estratégia que eu vou mostrar para vocês. Show de bola? Vamos lá, então? Então, vamos lá. Primeiro, vamos para o nosso painel e depois a gente volta aqui e vamos estudar. Beleza? Ai, ai. Vamos lá. Vamos lá porque vocês são danados, né? Que eu sei que vocês são danadinhos. Que eu sei que vocês são danadinhos. Que eu sei que vocês são, né? Então, vamos lá. Vamos pegar. Aí, gente, o que eu vou falar para vocês aqui é, independentemente de qual cartão que seja, tá? Que aqui eu não estou levando em consideração o seu cartão que você tem, tá? Eu não estou levando em consideração o seu cartão de crédito, tá? Então, se o seu cartão de crédito, ele é um cartão simples, um cartão... Vou dar um exemplo para vocês aqui, quer ver? Para ficar mais claro para vocês, isso daqui eu acho que não vai ter igual. Um cartão como esse daqui, que não pontua nada, tá? Esse aqui é um cartão AME Gold do Banco Brasil. Esse cartão não pontua nada, tá? Não dá cashback, não dá nada. Logicamente que ele te dá cashback comprando no aplicativo AME. Mas não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de cartão que me dá a possibilidade de poder ganhar fazendo isso, tá? Então, vamos lá. Vamos supor que o seu cartão de crédito, ele tenha... Esse daqui é um cartão internacional, ó. Ok? Vamos supor que esse cartão aqui tenha 5 mil de limite. Tá? Então, esse cartão aqui, ele tem 5 mil de limite. Tá bom? 5 mil é o limite dele. Beleza? E aí, como que eu faço, então, para poder ganhar mais e mais com esse cartão e ter receita com esse cartão? Beleza, vamos lá. Você imagina que você faz parte dos dois pilares. Lembre-se disso, tá? Nós temos Livelo. Lembra que eu falei desse primeiro pilar aqui, ó? Esse é um pilar. Esse daqui é um outro pilar, tá? Então, esse chama-se o quê? Livelo. E esse aqui chama como? Esfera. Esfera. Tem mais algum, Leandro? Temos. O pilar curta aí. Tem mais, Leandro? Tem. Ué? Todos os programas que você pode transferir, é possível você chamar ele de pilar. Mas vamos focar nesses dois aqui, que são os dois mais fortes. Tá bom? Ó. Livelo. Vamos supor que você já conheceu tudo o que a gente fala aqui no canal e você tem assinatura com a Livelo. com a Livelo. Com a Livelo. E você faz parte do clube, por exemplo, Latam. Latam. Ou, ou, Smiles. ou, Azul. Azul. Ok? Eu vou virar a página, então eu quero que vocês vão entendendo o que eu estou fazendo. 5 mil de limite do cartão. Sou assinante da Livelo. Ou, sou assinante da Esfera. Ou, do Curta Aí. Sou cliente da Latam. Ou, Smiles. Ou, Azul. Lembrando que eu vou falar para vocês apenas aqui uma técnica. Hoje eu vou mostrar para vocês apenas uma técnica de outras várias que tem. Vou mostrar apenas uma. O que eu vou fazer com vocês aqui agora é uma possibilidade apenas. De muitas outras que tem. Fazendo isso daqui. Então o cartão tem 5 mil, tem 2 mil, tem 3 mil. Não interessa. Nós estamos usando o princípio que o 5 mil é o limite do cartão de crédito. Mas se o seu cartão tem 2 mil, funciona do mesmo jeito. Se o seu cartão tem mil reais, funciona do mesmo jeito. Só vai diminuir o tanto que você vai fazer. Tá? Mas vamos pegar a princípio 5 mil reais. Entenderam, então? 5 mil de limite. Sou cliente Livelo ou Esfera. Sou cliente dos pontos Latam ou Smiles. Foca aqui. Beleza? Vamos lá. Maravilha. Promoção rodando. Promoção. Promoção. 45%. 45% Livelo. Ou 50% Livelo. Promoção. Compre milhas. Compre milhas. Compre milhas. Comprar. Comprar. Comprar milhas. Comprar milhas. Com 45% ou 50%. Excepcionalmente hoje. 45% promoção Livelo. Hoje. Hoje mesmo. Hoje está com promoção. 45% comprando pontos Livelo. Vamos voltar. Você é cliente Livelo. Lembra que eu falei? Você é cliente Livelo. Comprando Livelo. 45%. Lembra disso? Maravilha. Sou cliente Smiles ou Latam. Lembra disso? Latam ou Gol ou Azul. Vamos focar agora então. Livelo. O que está pintando hoje? 45%. Ok? Comprar. Então o que eu vou fazer? Só para que vocês entendam. Vai pegando a visão aí. Eu vou comprar mil milhas. Gravem isso. Mil milhas. Da Livelo. Cada mil custa 70. Mil milhas é igual a 70 reais. 70 reais. Está com promoção 45. 45. Então você vai pegar lá. 70 vezes 45%. 31,50. Menos. 70. 38,50. Está caro, hein? Está caro? Olha lá. Não está caro? 38,50 milhão. Caríssimo. Presta atenção. Presta atenção. Tá? Pega a visão. Sou cliente Livelo. Sou cliente Smiles ou Latam. Pega uma promoção. Pega uma promoção de transferência de dobro. Então, não é 38,50 mil? Então pega lá. Se eu pego uma promoção em dobro, eu vou ganhar mil pontos. Está lá na Livelo paradinho. Aí chegou a promoção. Olha, transfira os pontos da Smiles 80%. Transfira os pontos da Latam 80%. Transfira os pontos da Smiles 100%. Transfira os pontos da Latam 100%. 100% de mil é mil. Não é isso? Então, se eu tenho 38,50 para mil milhas, é só eu pegar 38,50, esse valor aqui, eu divido, eu divido pelo total de milhas. 2 mil. 2 mil. 38,50 dividido por 2 mil. Quanto que dá? 0,01925. O que significa isso? Que cada milha custa menos de 2 centavos. Ou seja, 19,25 o milheiro. Tá? Pronto. Feito isso, não está metade, não está 38,50? Não é isso? 70 reais vezes 45%? 38,50? Vezes? Qual é o limite do seu cartão de crédito? Qual é o limite do seu cartão de crédito? 5 mil, não é isso? Então, é igual a 192.500 milhas que você teria nessa jogada. Você espera uma promoção que dobra isso daqui por 2 é igual a 192.500. Vezes 2, você teria 385 mil pontos. Certo? 50%. 35 reais o milheiro. Qual é o limite do cartão? 5 mil. Então, 35,5 mil de limite. Vocês vão ver o quanto vocês pegariam. 35 vezes 5 mil de limite. 175 mil milhas vezes 2. Dobrou. 135 vezes 2 é igual a 350 mil milhas. Ou pontos. Ou pontos. Na campanha de dobro. Agora, eu vou com vocês pra lá. Eu vou mostrar pra vocês quanto que isso aqui daria em dinheiro hoje. Com a apotação de hoje. Tá? Então, 350 mil milhas. Usei até o talo. 5 mil de limite do cartão. Eu usei o meu limite total. Eu gastei 5 mil comprando milhas. 5 mil eu estourei até o talo. Minhas milhas. Isso aqui é milhas que eu comprei. Com o meu 5 mil. Ok? Agora, vamos saber realmente quanto estão pagando pra nós referente a isso que eu fiz pra vocês. Pra vocês saberem o quanto que vai dar. Se tiver algum erro na conta da matemática aí, não tem problema. O que vale é a intenção de vocês saberem o quanto que vai dar. tá? No finalzinho aí. Mas não tem problema. A conta é essa daí. Se der algum errinho aí não tem um probleminha não. A gente vai chegar no exato aí. Tá? Ora, vamos lá. Tela. Hot Milhas. Hoje. 350 mil milhas que você ganhou lá. Que você ganhou lá. Na Smiles. Ele está pagando pra um dia. 4 mil 865. Pra um dia. Se você estourou o cartão 5 mil. E você fosse vender ela pra Smiles. Você levaria um prejuízo aí. Da diferença de 5 mil pra 4 mil 865. Se você fizer pra 30 dias. Você usou o cartão. E você tem 30 dias pra receber o dinheiro da Smiles. Da Hot Milhas. Nesse caso você ganharia 897 reais de retorno das vendas que você fez nas milhas. Você ganhou. Você pagou ali 5 mil nas milhas. No cartão de crédito. E você vai pagar com esse dinheiro. 5 mil vai te sobrar 897. Se você esperar 45 dias. 45 dias você vai ganhar 6.443. Você pagou o cartão com 5 mil. Sobraria 1.443. E com 60 dias 2 meses eles te pagariam 6.930. Ou seja 1.930 a mais do que o cartão que você usou. Tá certo? Isso na Smiles. Se a campanha fosse Latam aí o negócio muda de figura. Na Latam pra um dia daria 6.300. Ou seja você usa o cartão agora você tem 30 dias de prazo pra pagar dependendo do vencimento do seu cartão e você teria de lucro 1.300 reais em um dia com o limite do seu cartão de crédito. E 5 mil. Se você esperar pra 30 dias vai te pagar 7.822. Ou seja 2.822 de lucro em 30 dias. Aqui seria a melhor das possibilidades. aqui seria a melhor condição porque você teria 30 dias pra usar o limite do cartão e em 30 dias eles depositariam sua conta você pegaria de lucro em 30 dias 2.822. uma boa receita. Mas se você tiver tempo se você tiver capital de giro se você tiver um dinheiro no caixa seu não do banco não fez empréstimo não fez nada dinheiro seu então você teria ali 3.715 de lucro e se você fizer pra 60 dias pra 2 meses e você tiver como bancar essa fatura do cartão então você ganharia 4.345 se você descontar o plano do Smiles ou o plano da Latam o plano da Livelo e se o cartão tem anuidade você faz a dedução e te sobraria esse valor líquido pra você e se você quiser